Apareceu a margarida! Boa tarde, cegonhas! Tudo bom, gente? Como vocês estão? Estamos como hoje, gente! Como? Vou mostrar aqui pra vocês. Só um pouquinho. Vamos lá! Bart! Bart! Bart, gente, tá lá só de ônibus passarinho. E dona Maricota aqui, cadê sua mão, Maria? E a Maria ainda tá ganhando comida na boca, gente. Olha isso! Hum! Tá gostoso, né? O que aconteceu aqui nessa Barbie? É um spa? Não! Ela tá presa! Tá presa? Mê! Tá muito linda essa Barbie, gente! É melhor! Isso sim, que é brincadeira de criança, minha gente! É melhor! É melhor! Sujar o cabelo! De que tá acontecendo com essa Barbie, gente? Coitada dela! Coitada dela! Mentira! E esse cabelo? Misericórdia! Nos pés do moranguinho, gente... Olha o moranguinho aqui crescendo, que bonitinho! Isso aqui é a nossa hortinha! Nosso pé de laranja lima! Um pé de laranja lima! E lá, gente, brócolis, jabuticaba, alface, beterraba... Tudo que você possa imaginar! Que tudo é de comer! Esse pezinho aqui, gente, é de limão! Lá atrás também é um pé de limão! E a gente aproveita pra brincar no barro! Pô, dó dessa Barbie, né, Mafé? Mê! Ela vai precisar de um bom banho depois, não é? Um bom banho, se eu tirar... Isso, né? Que isso, Brasil! Eita, coisa boa! Aqui tem batatinha, gente, ó! Olha lá a batatinha! Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo som! É assim que canta, filha! A gente já tirou duas aqui, ó! Da nossa colheita! Olha a unha da mãe, gente! Cheio de terra também! Gente, olha esse céu hoje, que maravilhoso! Lindo, né? Passarinho! Ela precisou de uma tinta preta! Tinta preta, minha filha? Eita! Nosso jardineiro! Que isso, Mafé? Esse vídeo é especialmente pra minha amiga Fábio! Aí, minha amiga! Você vai guardar as Barbie da tua princesa? Você vai querer! Vai ficar querendo, na verdade! Isso aí, minha amiga, ó! Que maravilha! E essa Barbie relaxando no spa? Agora já tá de boa! Em plena natureza! Já tomou banho! Sensacional, gente! Ô, gente! Olha aqui o que a pessoa fez! Ela me cortou os dedos da Barbie! Tá vendo que a Barbie? Meu Deus! Minha filha! Cortou os dedos da Barbie, minha Fê! Que isso! Que isso, Brasil! E agora é hora do quê, gente? Do caminhão do lixo! Não é, minha filha? É o caminhão do lixo! E quando eu come... Hã? Tem que aderça! Tem que o quê? Tem que fazer as coisas! Que coisa, minha filha? O que faz caminhão do lixo? Caminhão do lixo leva as coisas! Leva o quê? Leva coisas de barro! Entendi! Agora sim, minha filha! Deixa eu lavar minha mão e a gente pode ir! Lava a mão nessa água bem limpinha, né, filha? Pi, 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 pi! Ih, gente! Não é só brincadeira, não! Entendeu? Aqui em casa terminou! Tem que fazer o quê, filha? Lavar! 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 E guardar, né? Olha lá! A Malu já lavou tudo aqui, ó! Ainda tem o chinelo dela pra lavar! Esse pote pra terminar de lavar! Não é, filhota? Isso aí, né? E esse pé, gente? E esse pé? Vamos desencardir no banho, né, filha? Olha as pernas aqui, tudo sujo! Que delícia! Gostou de brincar no barro? Divertido, né? Divertido? Gostou de brincar no barro? Hã? Tô? Gostou de brincar no barro? Tô?